Oi gente, tudo bem? Vim gravar mais um vídeo pra vocês. A gente tá aqui no sítio, na fazendinha Água Doce. Vamos passar o dia das mães por aqui. Hoje tá um clima muito, muito gostoso de chuvinha no sítio. Outono, aquele climinha gostoso. Meu pai, o Kawan e o Pitassi estão ali dando a ração pros peixes. E eu já comecei a fazer a sobremesa, que era pra eu ter feito ontem, mas tava cansado e não fiz. Se for novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o joinha. Se gostar do vídeo, compartilha, manda aí pra galera pra se inscrever e ajudar o canal a crescer, tá bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Nath e seja muito bem-vindo ao meu canal, tá bom? Vou deixar meu Instagram aqui pra quem quiser me seguir lá, que de vez em quando eu posto umas coisinhas por lá também. E agora eu vou mostrar ali que eu tô fazendo a sobremesa. Tô aqui no fogão de lenha, aí eu tô fazendo aqui o creme do... fazendo o creme do... do pavê. Gente, minha mãe já tá preparando aqui pra fazer a maionese, porque a gente vai ter maionese. Eu já terminei a... a... a sobremesa. E aí a gente vai fazer um churrasquinho no... como que é o nome desse aqui, pai? Arado? Arado. No arado. Ih, rapaz, isso aqui é ostentação. É. Imagina se não tá bonito esse contrafilé. Olha só a cenourinha. Tá cozinhando os ovos. Você tá comendo chocolate? Meu Deus! Pessoal, como é que tá aqui, ó? O dia aqui na roça. Quando chove não tem jeito, né, gente? Roça, então, faz lama. É... vou mostrar aqui o... curral. Que o meu pai pediu pro rapaz jogar cascalho aqui, ó. Que ele ainda não cimentou, né? Naturalmente, se Deus quiser, vai cimentar tudo. Vai ficar bem... Ajeitadinho. Mas olha como melhorou. Tem vídeos aí no canal... É... que eu postei. Bom, cocô não tem jeito, né, gente? Isso aqui é um curral. É esterco. A Peppa, Peppa! Peppa! Mas ficou muito, muito bom, gente. Depois eu vou até ali pra me ver a... A dona Peppa! Né, Peppa? Cadê a Peppa? Mas agora já ficou até... Ajeitado pra fazer um contrapiso, ó. Muito bom. Depois ele vai assentando, sabe? O cascalho, ele é muito bom, né? Que ele apila. Olha lá as galinhas. As cocó. E as vaquinhas. Que beleza. Eu vou gravar um vídeo depois, pessoal, atualizado lá da casa. Pra postar aqui no canal. Porque foi feito bastante coisa já. Então eu vou postar um agora. Um tour, né, da obra de como que tá. E depois, quando estiver pronta, eu posto um outro final. Mas depois eu vou lá mostrar como é que tá. Essa semana eu acho que o rapaz vai vir colocar a pedra da piscina. O vinil também. Mas aí eu vou mostrando. Olha lá as vaquinhas ali, ó. Bem nublado, mas parou de serenar. Tava um sereno. Tá nublado só. Isso aí, pessoal. Um dia das mães aqui na roça. Muito gostoso. Muito bom. Muito bom. Ó quem que tá aqui Fala um oizinho aqui pro pessoal Fala nega Dá um oi pro pessoal Fala pessoal Deixa um like aí no vídeo Se inscreve Ela é uma figura Ela fica atrás da gente É terrível essa menina Essa pavoa Ela vai te picar Olha lá o marido dela Aquele ali gente É elegância É com ele mesmo Aquele ali é o cara da elegância Olha lá O que que ele tá olhando? Aí ó Ó quem já tá aqui Quem já veio atrás Ficou com ciúmes É eu quero exclusividade Gente O que que vai mostrar meu marido? Tem que mostrar eu Olha lá Aquele ali é elegância em pessoa O bichinho anda Parece que tá desfilando Né nego? Azulão Gente Não pode faltar né A maionese Da minha mãe Né gente Essa maionese aqui Cara Maravilhosa Meu pai agora tá dando Uma esquentada ali Na Na carne Ai Ele fez aqui no arado Ó Tá uma delícia Muito, muito gostosa Tá dentro na parte E aí com o tio Dani A vaca O que que o tio Dani vai fazer? Você sabe? O que que ele vai fazer? Você não sabe o que que o tio Dani vai fazer? Ele vai tirar leite Da vaca Mãe Vou atolar nela Não Ali você vai atolar Vem cá com a mãe Fiz aqui Ah Sei De cabelha Só o velho Que é um bancão Desse aí Os outros Tudo Leva isso aqui E leva aqui Helena Fica aqui Que você vai atolar no barro Ê Barnabezinha Quebrou hoje Quebrou hoje Quebrou a madeira dele A madeira de cima De tanto eu Colocar lá de volta Aquele era do Desavô Achei lá Não Ah o azulzinho né Lele Fica aí filha É da vaca Do cavalo eu acho Isso é do cavalo Não é do cavalo Isso aqui É do cavalo É Olha lá o tio Dani As vacas comendo trato O que que elas estão comendo ali Eu vou Basão acho É Trigo Aparelo de trigo Fumbazão Soja O remédio pra carrapato E o remédio pra vermicida Cinco ingredientes Tudo isso aí galera O que filha Dois Três A cor das unhas Roceira É uma roceira viu O que O que que o tio Dani Tá fazendo Conta pra mamãe O Dani tá fazendo o que Helena Você quer fazer carinho Depois a mamãe leva você Fazer carinho Tá bom O negócio ia até as canelas A zaca vem dormindo aqui A zaca não tava mais vindo dormir aqui Agora já tá Já já vem dormindo Entra aí Olha a galinha correndo doida Eu mudei rodo lá Tchau 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 Tá em cima Ei Ei Você tava doida pra subir né Vou colocar você em cima né Olha aqui pra mim Aqui é mamãe Oi Só pirulita Você tá vendo O que que você tá vendo É legal o vida em cima Deixa eu ver O tio Dani tá tirando leite Agora você quer descer Pirulita Pirulita Virou de trás pra frente na vaca Virou de trás pra frente na vaca Eita Tem nem tamanho esse menino Ai quem tá em cima do telhado Quem tá em cima do telhado A nega Os galos Tão tudo correndo atrás do outro aqui Tá lá com o vô dela Você tá aí é? Oi Tô indo lá na casa Olha quem tá ali Olha quem tá ali meu roçador Hugo Olha lá meu roçador Gente Não tem jeito não O menino nasceu pra roçar Melgui Dá um tchauzinho aí meu filho Olha lá É o roçador galera Ai meu Deus Ai meu Deus Seu uma figura O que que tá acontecendo Dona Helena Hã? O que que você viu lá? Conta pra vó Tá cansada Ela gosta de passar por aí? Tá abroçando aqui Olha ali já tem até flor Ai que linda Ai que linda Ai pessoal A primavera Que a gente plantou Tem vídeo até aí no canal plantando Olha só que linda que ela tá Olha A plantinha da vó É pra ela poder preparar A plantinha da vó A plantinha da vó É Ela deu uma sentida Passagem secreta Róçando braquiária Ai Jesus Nossa eu nunca vi isso Róçando braquiária Mas ele não sabe né gente Deixa ele roçar Mas pai Vai vir meu forte Vai me dar fudado comigo Por que você não põe minha luz de vaca aí Róçando braquiária Ele vai comer minha cana lá Ai meu Deus Gente tava gravando o tour né E agora a gente tá aqui Vem uma aqui na casa Eu gravei um tour Já vai tá aí no canal Tá aqui já pensando gente Ó A gente vê aqui Curtindo a piscina A vista da fazendinha Olha meu irmão vindo Gente olha os eucalipto O vento Que fez Então gente já gravei o tour Já tá aí no canal tá Assistam aí Nas atualizações Tudo que foi feito E depois eu quero ver Se eu gravo um tour final Depois de tudo pronto Gente olha lá as galinhas Tudo ali esperando Abrir a porta Pra elas irem dormir Que foi Lelê Gente Helena não tem jeito Eu tô gravando Ela tem que dar o show dela Toda vez Olha lá As princesas Um bando de galinha Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui